Fala família, o Rabone é a família mais chata com carro do Brasil Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão O Rabone é aquele padrão pra quem é chato, nojento, exportável com carro Melhor de todos os sentidos A bicha causou Foi sucesso total O que que virou isso? Esse moleque aqui, ó Que é fenômeno Aluno da imersão Chato com carro igual nós Mas irmão, ele tem um algo a mais Aonde abundou o pecado Superabundou, a graça de Deus Vocês vão entender o que que esse vídeo representa Tá chegando um carro agora Que é o Beetle O Beetle que eu tinha o igual Esse moleque tá com o Beetle Ele tem estética, chato com carro Mas é uma história cabulosa E que agora, aqui Low Moment, no LCM A gente fechou a parceria aqui Que a gente vai levar o carro dele embora Pra fazer uma customização Completa no carro dele E aí é que eu pergunto Tá valendo tudo pra fazer um carro? Tá valendo tudo Posso falar tudo Sem... Demorou Qual que é a sua exigência com o carro? O que que você queria que eu tivesse? Qual que é a sua ideia? Baixo, racing, o que que você quer? Ó, o que eu mais quero que coloque nele Foi o que você escreveu Na minha politriz Faço que ninguém fez Com o seu autografe, o tratamento Agora pode abaixar Pode deixar a Deus usar vocês Só quero que seja um carro Pra fazer a diferença Como você tem feito A diferença na vida De muitas pessoas E na vida É o que eu quero É o seguinte Nós vamos customizar esse carro E junto com essa customização Quando ele for buscar Nós vamos contar a história desse carro Se o vídeo ficar muito longo Vão ser dois vídeos Se não ficar tão longo Vai ser um vídeo só Mas o mais importante dessa história é aqui Nunca foi sobre carro Sempre foi sobre pessoas Você vai entender isso Esse vídeo é agora Fechou? Tudo bom Deus abençoe Tudo bom Estamos juntos demais Vamos recado para a rapaziada Que agora o vídeo vai começar a pesar Todo o processo Ele vai carregar Consiga as suas dores Não deixe a dor do processo Parar vocês aí do outro lado Ok? Jesus abençoe Caramba Recebo Estamos juntos demais É nóis Se liga Que agora o sonho está aqui O bagulho fica louco Não vai? Você está doido Diferenciado de tudo Diferenciado Vai ser meu ouvido Aqui ó Ó Olha lá ó Eu quero no Isso ele quer no carro Ele falou que o resto Pode fazer qualquer coisa Só não abre mão de ter isso aqui ó É o que motivou o cara Uma história cabulosa E o resto você deixa com a gente aqui Deixa comigo Você não acreditou em nós? É isso aí papai Acredita em nós É nóis Ao Rabone custo Vai fazer acontecer E pronto Vai bugar o rolê de novo Segura Pois é meu Brasil Vocês viram que ontem Fomos no Low Moment Um evento incrível da Low Cars Que o Nicolas organizou O Igor Enfim E mano O evento foi hypado A Mercedes causou De tal forma Que já trouxemos um projeto Para poder fazer Só para poder introduzir direito Por que que a gente começou A fazer isso aqui Em 2019 2020 Eu desde o meu primeiro carro Quando eu tirei carteira Dos 18, 19 anos ali Eu sempre gostei muito De carro baixo Mas não só do carro baixo Eu sempre gostei de um carro Que ele tem a identidade do dono Ele tem uma cara Ele tem uma personalidade Não é o mais do mesmo Eu sempre curti o carro Diferente dos iguais Tá ligado? É o carro igual Todos os outros Mas ele é diferente É igual mas é diferente É diferente mas é igual Tipo isso E aí velho Eu nunca tive grana Para poder ficar investindo E tanto Então assim Meu negócio era cortar A mola do carro Colocava a rodinha Que dava mesmo E tal E eu nunca imaginei Se seria muito da hora Fazer um carro Se ele ficaria muito top Com aquela roda Porque assim Eu imaginava que ficaria top Mas não tinha grana Para comprar a roda Então Era só uma ideia Em 2019 Eu estava desanimadaço De carro Porque o Beetle Estava dando muito trabalho Estava ruim de andar Suspensão ruim Ninguém Arrumava ninguém Para poder mexer No trem da hora Eu estava disposto Até parar De ficar mexendo Com esse trem de carro baixo E tal Esse negócio todo Até que eu conversei Com o Nicolas Inclusive Ele falou Mano Experimenta colocar Uma suspensão A da hora Faça a última tentativa Se você achar Que não é para você Demorou Você mete o pé E não mexe mais com isso E eu fui Falei assim Vou pegar o Beetle Aquele amarelinho lá Que eu vou mostrar ele Para vocês ali Na imagem ali E eu falei Véi Demorou Eu vou mexer nesse carro Vou fazer um trem Cabuloso Nesse carro É minha última tentativa Bom Eu Como tinha já Uma condição melhor Coloquei a roda Que eu queria Suspensão Interior Mano Fiz tudo que eu queria No carro E o carro Bugou o Brasil Era o carro Com o único painel Que tinha no Brasil Daquele jeito Mano Fizemos um trem Absurdo Peguei a Ed E a Ed Simplesmente causou Peguei a Mercedes E a Mercedes Nesse final de semana Ela simplesmente causou E a Mercedes Ela foi o primeiro projeto Que a gente fez Com o envelopamento Eu que era um cara Extremamente preconceituoso Com o envelopamento Fiz Estou apaixonado E hoje E hoje A gente tem A mão de obra Qualificada Para fazer esse tipo De serviço A grada No pente É simplesmente Cabulosa Absurda E eu consegui Entender o envelopamento De uma forma diferente De uma forma Com qualidade Assim como a suspensão Eu já estava com preconceito E agora eu consegui Me convencer dela Porque eu tenho Absurdo No envelopamento A mesma coisa E esse negócio Está ficando tão Raipado Que muita gente Que quer Dar uma customizada No carro Mas às vezes Fica na dúvida Se vai ficar bom Ou não Começou a pedir Faz a customização Do meu carro E tudo Já pegamos Para fazer No do Arturo Enfim Pegamos um tanto De carro Para poder Dar uma mexida Nos carros Já temos Um agendamento Para amanhã Começar a fazer Um Honda Também Só projeto Cabuloso Galera Que estava afim De colocar Uma identidade No carro E agora Chegou Esse Beetle Bom Esse Beetle Como vocês viram No evento A gente voltando Com ele O Felipe Ele tem uma história De vida Incrível Que durante o vídeo Vocês vão entender Moleque Ficou preso Nove anos Teve uma vida Um histórico De vida E mano Mirabulante E hoje A vida do cara Mas é inspiração Para muita gente Vocês vão entender A história De vida Desse cara E vocês vão entender Uma outra coisa Que carro Ele é a ponte Que nos conecta Nas pessoas Por isso que eu sempre falo Nunca foi sobre carros Sempre foi sobre pessoas O carro Ele é essa ponte Que nos conecta a elas E da mesma forma Que Pela graça E pela glória De Deus A minha história Pode inspirar A história De muita gente A história do Felipe Também vai fazer isso E a gente vai tentar Colocar uma identidade Sinistra Nesse carro Bom A Mercedes Simplesmente Bugou o evento Ontem Olha esse carro Olha o brilho Que dá aqui Olha que trem Maravilhoso Ela bugou O rolê O carro é diferente De tudo Quem lembra Dessa Mercedes Aí no canal Gente Não acredita Que é a mesma Pô Essa aqui Aquela Mercedes Marrom Bom Essa é a Mercedes Que era marrom E que a gente fez A customização nela E ela ficou Diferente Das iguais Não existe Nenhuma GLA No mundo Igual a essa Essa é uma GLA Pra quem gosta de GLA Mas é a GLA Do Igor Porque a gente colocou A nossa identidade nela Pra registrar A gente ainda fez Esse charme aqui Olha lá Coisa maravilhosa Que é Customizado Por Igor Ao Rabone Pra quem é chato Com o carro Bom Cara detalhe Tem uma riqueza Muito grande Enfim Isso é uma parada Muito da hora Pra quem não lembra Vou mostrar aqui Corolão Portisona Aqui no fluxo Pra quem não lembra Esse era o Beetle Aquele Beetle Olha lá Mesmo modelo Olha ele aí Olha o que a gente fez Tá vendo Olha ali E olha aqui Diferente dos iguais Olha ali E olha aqui Mano Simplesmente Maravilhoso Olha que da hora Pois é E a ideia inicial Era recriar o Beetle Já que o Filipão Curtiu muito a nossa história A gente pôde De alguma forma Pela graça de Deus Pra glória de Deus A gente pôde Inspirar ele Participar desse processo De transformação Da vida dele Enfim Ele até brinca A gente trocou arma De fogo Pra uma politriz Vai contar a história dele Que vocês vão entender E agora Vai chegar a hora Da gente fazer Essa transformação Cabulosa Bom Deixa eu ver Se esses moleque Tá aqui Mas eu vou mostrar No detalhe Pra vocês aqui Bom São Beetle Se não me engano 2008, 2009 Vamos ver Vamos ver ainda 2006 2006 Errei Errei por dois anos Aí Ó Carrinho Legal Pra quem não sabe O Felipe hoje Ele tem uma estética Automotiva também E a gente Que chama Deus Proverá Inclusive Vai ser um projeto Que a gente vai fazer Uma transformação Bruta nele A gente vai manter Uma parada Diferenciada nele aqui Vamos fazer Algumas surpresas A gente O Felipe Ele vai ver Esse vídeo aqui Ele já vai querer saber O que a gente vai fazer Nesse carro Mas não contaremos Mas acho que vai ficar Bem legal Tá Bom Chegamos E aí Os reis do envelopamento Mais essa missão De customização Qual que é a ideia Bom pai Fazer um negócio Pra bugar Ó Detalhe Esse vídeo Vai sair agora O vídeo do processo Toda customização Vai ser outro Então Nesse vídeo Não pode comentar De cores Não pode Só pode dar A ideia por alto Cola aí Pro carro ficar no fundo Cheguei Cheguei Bora Eu já tô Eu cheguei mano A gente já montou até um grupo Pra poder ficar mexendo Falar só das customizações Bora A gente trombou Com o dono do carro No evento E qual que era O nosso propósito Trazer um carro Pra ele Que ele nunca teve E que ninguém nunca viu E Pela história Que ele tem Pela história Da pessoa Que ele é Transformar um carro Que seja a cara dele Simplesmente isso Aquele negócio né Igual Você sempre fala né Igor Não se trata só de carro São pessoas E vai ser A cara dele Do jeito dele Exclusivo dele Especial pra ele Eu posso dar uma dica Que Se eu falar Com todas as palavras Vai ficar fácil Descobrir Mas Uma dica Pra customização Desse carro Que se liga muito Na história desse cara É que Sempre existe Uma luz No fim do túnel Isso resume O que vai ser Esse carro aqui Fechou? Bom Qualquer coisa Que eu falar Além disso Eu estrago Eu vou falar Um negócio com você Na customização Aqui cara A gente vai bugar Isso aí é fato Que vai bugar O rolê vai Igual a Mercedes Isso é só o começo Tá? E aí? Falei com ele Que é de arrupiar Esse carro Vai ficar de arrupiar Arrupiar Nós vamos arrupiar Receba Como diz o digital Chega arrupio Chega arrupio Ví Então segura Porque o brinquedo Agora vai começar Acompanhe No Instagram E no Youtube Porque vocês vão ver Mais um Diferente dos iguais Fazendo o que ninguém fez Pra chegar onde ninguém chegou Marcha pra dentro Porque aqui é padrão Arrabone né filho Pra quem é chato com carro Se curtiu esse vídeo Já se inscreve no canal E comenta aqui O que você sugere O que não pode faltar Nesse carro aqui Deixa aqui nos comentários Porque a gente vai trabalhar Junto com vocês As ideias aí Fechou? Então é isso Se curtiu esse vídeo Já se inscreve no canal Sapeca o dedo no like Ativa o sino de notificação Que é pra dentro De tudo que acontece No canal Arrabone claro É o mundo Deschato com carro E eu tô te esperando Lá no Instagram Que lá é dica Em tempo real São os bastidores do canal E fui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.